Olá amigos, é nosso grande privilégio estudar a Palavra de Deus, principalmente quando tratamos das profecias, porque através delas Deus revela os seus segredos aos seus servos. Este é o décimo primeiro estudo da série Preparação para o Tempo do Fim. Estamos estudando as profecias bíblicas com a finalidade de entender os acontecimentos e tomar aquela atitude de vigilância que Jesus nos recomenda quando vemos as coisas acontecerem cumprindo a Palavra de Deus. O tema da lição desta semana é o selo de Deus ou a marca da besta. E o texto em destaque está em Apocalipse capítulo 15, versículo 5, onde lemos Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Bem, este versículo é muito importante para nós porque quando caminhamos com Cristo temos toda a segurança. Ele é fiel e verdadeiro, ele é justo, ele é correto em todos os seus caminhos e ele fará justiça no caso de cada pessoa na face desta terra. Porém, quando tratamos do assunto o selo de Deus ou a marca da besta, estamos diante de uma escolha e essa escolha poderá então definir o nosso destino eterno. E em relação a esse destino eterno, temos a absoluta segurança de que Deus é justo em todas as suas ações, em todas as suas decisões. Nosso estudo de hoje nos coloca então, diante deste tema bastante crucial no Apocalipse, acerca do selo. Selo ou marca são elementos de distinção. Elementos de distinção que implicam em posse e pertencimento e portanto aqueles que têm o selo de Deus são uma comunidade e este selo é uma marca de pertencimento, significa que eles pertencem a Deus. Por outro lado, aqueles que têm a marca da besta, é outro grupo, outra comunidade no Apocalipse e aqueles que têm a marca da besta pertencem a um outro grupo que não o do Cordeiro de Deus. Quando falamos desse tema, é importante lembrar que ao longo de toda a Bíblia Deus tem um povo na terra. Deus criou o mundo todo, Deus é o Pai, Criador de toda a humanidade, porém, através da sua aliança, ele estabelece uma nação na face da terra com a qual ele está em permanente contato. Quando Deus falou com Abraão, estabeleceu uma aliança com ele, então Deus disse que Abraão deveria passar então a ter uma marca e estabeleceu a circuncisão e toda a descendência de Abraão para confirmar que era participante na aliança com Deus, então recebia essa mesma marca, a marca da circuncisão. Então, quando Deus esteve com Moisés e os israelitas no Sinai, ele ratificou a aliança com essa nação de descendentes de Abraão e Deus deu então um novo sinal. E em Êxodo capítulo 31, versículo 13, nós lemos, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, Deus tem um povo na terra, é o povo que mantém a aliança com ele, que mantém um compromisso com ele, que guarda a sua palavra e ele diz que esse povo tem um sinal desta aliança e o sinal é a observância do sábado. O sábado tem tudo que ver com propriedade e pertencimento, porque segundo estabelecido no Pentateuco, o sábado é o sinal pelo qual nós lembramos e nós mantemos viva a memória de que Deus é o Criador de todas as coisas e é o nosso Criador também. Então, quando os seres humanos guardam o sábado, entram no descanso de Deus no sétimo dia, eles assumem que Deus é o Criador e assumem com isso que eles são propriedade de Deus, por criação e depois por redenção. Então, sábado é sinal. Mais à frente um pouco no Pentateuco, então nós chegamos a Deuteronômio, capítulo 6, e nós temos aí um grande sermão de Moisés no livro de Deuteronômio, e Moisés cita toda a lei em Deuteronômio, capítulo 5. Então, no capítulo 6, nós lemos as seguintes palavras, capítulo 6, versículos 4 a 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras aqui são uma referência direta às dez palavras ou aos dez mandamentos que Moisés tinha acabado de citar em Deuteronômio, capítulo 5. E ele prossegue, também atarás estas palavras como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Muito bem, então, na palavra de Deus, quando chegamos ao Apocalipse e nos deparamos com o tema do selo de Deus e a marca da besta, precisamos de nos lembrar deste texto de Deuteronômio, porque quando Deus dá a sua lei e dá o sábado, ele diz que estas palavras, a sua lei, deve estar no nosso coração. Então, vem a frase crucial. A lei de Deus deveria ser, para o povo de Israel, sinal na mão e sinal entre os olhos ou na fronte. E essas são as duas expressões típicas usadas no Apocalipse, quando o profeta fala do selo de Deus ou a marca da besta. Bem, então, Deus tem uma nação neste mundo, Ele é Deus criador de todo o mundo, porém, Ele tem um povo que guarda aliança com Ele. Esse povo é descendência de Abraão e todos aqueles que são descendentes de Abraão são contados como herdeiros da promessa. E Deus deu uma marca para Abraão, uma marca de pertencimento, um selo. E depois Deus ratifica a sua aliança com Israel no Sinai e dá uma nova marca. O sábado é sinal dessa aliança com o povo de Israel. Muito bem, quando chegamos ao Apocalipse, então, nas visões de João, ele fala algumas vezes sobre o selo de Deus. Uma delas está em Apocalipse capítulo 14, quando ele tem a visão dos 144 mil do Monte Sião. Os 144 mil são um número simbólico para falar de todos os salvos no contexto do tempo do fim. Então, João vê este grupo como uma grande multidão em segurança com o Cordeiro no Monte Sião. E quando o profeta observa essas pessoas, a primeira coisa que chama a sua atenção é que eles têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Eles estão assinalados como propriedade de Deus. propriedade de Deus e de Cristo. E eles, na visão do capítulo 14 do Apocalipse, os 144 mil têm cada um deles uma harpa e entoam, então, o novo cântico diante do trono. Estão em segurança, estão aprovados após, depois da grande tribulação, diante do trono de Deus. Muito bem, quando passamos para o capítulo 15 de Apocalipse, então, temos uma nova visão. Então, João descreve o grupo que ele chama de os vencedores da besta e da sua imagem. Ele diz, então, que os vencedores da besta e da sua imagem e da sua marca estão sobre o grande mar de vidro. Então, ele diz, também, eles entoam o cântico de Moisés. Bem, a semelhança entre essas duas visões nos permite dizer que, possivelmente, João esteja falando de uma visão só. que ele tem, porém, duas vezes e descreve com pequenas variações de palavras. Então, os 144 mil, se tem o selo de Deus sobre a sua fronte, eles devem ser os próprios vencedores da besta, porque aqueles que vencem a besta são os que não recebem a sua marca. Não recebem a marca da besta. Então, as duas visões nos garantem que aqueles que têm o selo de Deus estarão em segurança ao final da grande tribulação deste mundo. Os 144 mil têm o selo de Deus, que é, então, um sinal de propriedade e pertencimento. É muito importante enfatizar essa implicação de propriedade e pertencimento, porque quando Deus faz a sua aliança com Israel no Sinai, após a Páscoa e após a saída do Egito, Então, ele fala para Israel que eles agora eram nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E por isso, então, eles passam a ter o sábado como sinal dessa propriedade exclusiva de Deus. Os 144 mil, portanto, são a exemplo dos israelitas, são pessoas que foram tiradas do mundo. Foram tiradas da condição de pecado. Então, elas deixaram de ser propriedade deste mundo e do príncipe deste mundo, que é Satanás, para se tornarem propriedade exclusiva de Cristo. E é isso que Pedro fala em 1 Pedro 2, verso 9, que os cristãos são a nação eleita, o novo Israel, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem, a marca e o selo dessa propriedade exclusiva é, portanto, no Apocalipse, a guarda do sétimo dia como o sinal da aliança com Deus. E o 144 mil tem, então, este sinal da aliança. Pois bem, amigos, porém, o Apocalipse fala de um segundo selo ou uma segunda marca. Então, nós temos, no capítulo 13, a menção às ações da segunda besta, a besta de dois chifres, da qual falamos aqui semana passada. E, então, o profeta diz que esta besta vai estabelecer um boicote da economia global. E, então, vai impor uma marca. E o profeta diz que esta marca será colocada sobre a mão e sobre a fronte. E, quando lemos esta passagem de Apocalipse 13, então, nos lembramos de Deuteronômio, capítulo 6. Porque, onde é que a besta pretende colocar a sua marca? Sobre a mão e sobre a fronte, que é o exato lugar em que Deus disse que é para estar a sua lei, o seu sinal. Isso significa que aqueles que não têm o selo de Deus, cuja mão e cuja fronte estão vazias, sem nenhum sinal de pertencimento, receberão, portanto, a marca da besta indicando que essas pessoas pertencem a este mundo, pertencem ao poder que governa e controla este mundo. Portanto, a marca da besta é também uma marca de pertencimento, de filiação. Depois, lemos em Apocalipse 14, versículo 9, aí nós temos a terceira mensagem angélica, que é uma advertência para todos os habitantes da Terra. E a terceira mensagem adverte a Terra com as seguintes palavras. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Bem, então, no capítulo 14 de Apocalipse, os 144 mil têm o selo de Deus e estão em segurança do Monte Sião. Porém, aqueles que recebem a marca da besta, eles não estarão em segurança, pelo contrário, eles enfrentarão as sete pragas da ira de Deus no final de todos os tempos. Bem, então, o Apocalipse nos coloca diante de apenas dois caminhos, duas comunidades, dois grupos, dois tipos de filiação, dois tipos de propriedade, dois selos. E nós somos chamados a escolher de que lado nós estaremos. Então, uma grande multidão, certamente, conforme diz o Apocalipse, a grande maior parte da humanidade, se não mantém um compromisso com Deus, se não tem o selo de Deus sobre a mão ou sobre a fronte, então vai receber a marca da besta. Se o selo de Deus tem que ver com o sinal de propriedade que se manifesta pela guarda do sábado, Então, a marca da besta também tem que ver com o sinal de propriedade e vai se manifestar através da guarda daquele dia que é colocado em lugar do sábado. O domingo como o dia do Senhor. O domingo como o dia do Senhor é a contrafação do selo de Deus. Portanto, a marca da besta é a contrafação do selo de Deus. Muito bem, pensando nesses dois caminhos, eu gostaria de ler com você o texto que temos no livro O Grande Conflito, na página 605, em que a Lermite nos faz uma advertência, assim como o apóstolo João, no Apocalipse, e também nos dá uma instrução clara acerca do selo de Deus. E ela diz, O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. E quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado, espúrio em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será a declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, a prova de lealdade para com o Criador. Bem, amigos, nós então somos colocados diante desta decisão crucial. Jesus falou dos dois caminhos. Há um caminho estreito e poucos são os que entram por ele, ele disse. E é um caminho largo, e disse, e a grande maioria entra para esse caminho largo, em que a vida é mais fácil, mais confortável, em que as pessoas estão acomodadas, ajustadas às estruturas desse mundo. E o Apocalipse repete esta mesma imagem. O Apocalipse nos fala apenas de dois caminhos, duas comunidades, dois selos. Qual o selo que você tem? Está você selado para o reino de Deus, para estar com 144 mil no Monte Sião, ou a sua mão e a sua fronte estão ainda sem uma marca de pertencimento. Se você não pertence a Cristo, não haverá outra opção, senão continuar pertencendo a esse mundo. Portanto, o apelo de Cristo é, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manto e humilde de coração. O julgo de Cristo é suave. Apesar de o caminho ser estreito, o julgo de Cristo é suave. E é suave no sentido de que ele é útil. A pessoa que obedece a Deus não faz em vão. E enquanto caminhamos com Cristo nesta terra, nos preparamos para estar com ele no reino dos céus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, para que você entenda este contraste entre o selo de Deus e a marca da besta, o sábado e o domingo, e que você faça a opção correta de observar o dia do Senhor e receber o selo de Deus e sentir-se e viver como propriedade de Cristo nesta terra. que Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto